Não vale a pena vir na loucura, porque eu nem conheço mais o Brasil pra falar bem a verdade. Eu vou estar sendo totalmente irresponsável se eu fizer isso, entendeu? Reflexão pra vocês não confiarem 100% na opinião de nenhum influencer no sentido de... E aí, meu povo? Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, começando 2024, o primeiro vídeo do ano oficialmente aqui no canal. Na verdade, já teve um primeiro vídeo do ano para os Close Friends, que é a minha área de membros aqui do canal. Mas o primeiro vídeo oficial, então, começando o ano de 2024. Eu acho que nada melhor do que começar o ano aqui no canal com um vídeo de conversa, esses vídeos de bate-papo bem sinceros que eu gosto de fazer aqui com vocês, trazendo alguns assuntos, principalmente agora nesse começo de ano, que geralmente é a época que a gente tá ali com as metas, com as coisas que a gente quer realizar ao longo do ano. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui no Canadá desde 2018. Hoje eu sou cidadã canadense e aqui no canal eu compartilho a minha vida, o meu dia a dia. Nessa vibe de metas de começo de ano, eu sei que muitos de vocês que acompanham aqui o canal têm a meta de vir para o Canadá, mesmo que não seja agora em 2024, mas em algum momento da vida. Então, como eu moro aqui no Canadá, eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal têm esse interesse, né, de vir para cá e me veem como uma fonte de informação. No final do ano passado, rolaram várias mudanças. O ministro da imigração aqui do Canadá anunciou várias coisas que vão mudar, várias coisas que vão ser diferentes, coisas que já mudaram. Teve algumas coisas que já eram meio que esperadas, mas que pegaram muita gente de surpresa e com certeza afetaram o planejamento de muitas pessoas que estavam planejando vir para cá. Como, por exemplo, o aumento da comprovação financeira para o visto de estudos, né, dobrou o valor da comprovação financeira, mais de 20 mil dólares, é muito dinheiro. Então eu tenho certeza que isso, por exemplo, deve ter afetado o planejamento de alguns de vocês que estão aí neste projeto, né, de vir aqui para o Canadá. Tivemos também aí nesse final de ano algumas coisas que aconteceram, como alguns colleges que cancelaram programas para estudantes internacionais, a imigração comentando de um possível limite, né, máximo de aprovação de vistos de estudo, né, limitar um pouco a chegada de estudantes internacionais no país, por conta de várias questões que estão acontecendo, né, aqui no país, mas principalmente por conta da crise de housing, né, a crise de moradia, que não é culpa dos estudantes. Os estudantes, na verdade, são os dos mais afetados por essa crise, mas, de fato, faz sentido, né, olhar para essa questão com um pouco mais de cuidado para que os estudantes que chegam aqui realmente possam ter uma boa experiência. E a gente também está vendo aí um movimento da imigração focando em áreas específicas, né, ou seja, diferente de como era quando eu vim para cá, que qualquer pessoa, muito entre aspas, conseguia aplicar pelo Expresente, né, pelos programas federais e fazer o seu processo de imigração, hoje em dia a pontuação está muito alta e você percebe esse movimento que eles estão focando em áreas específicas, né, profissões em demanda, que é algo que já acontece na imigração de outros países há muito tempo, como, por exemplo, da Austrália. O Canadá ainda é um dos países com os programas de imigração mais abertos e mais simples, bem entre aspas, assim, para vocês entenderem, porque, obviamente, a imigração não é simples, mas ainda é um dos países mais abertos à imigração, se você comparar com os Estados Unidos, Austrália e UK. Mas, sim, né, depois da pandemia a gente está vendo aí diversas mudanças nos programas de imigração, pontuações muito altas, comprovação financeira mais alta, então a gente está vendo aí questões que estão mudando aos poucos. Isso não significa que o Canadá não precise de gente, tanto que, ao mesmo tempo que a gente vê essas mudanças, a gente vê o governo continuando com as metas, né, de imigração muito altas. Quase meio milhão de novos imigrantes por ano é o que eles esperam para os próximos anos. Então as coisas ficam um pouco confusas, porque, ao mesmo tempo que está ficando mais complicado, as metas continuam super altas, até porque eles precisam de gente. Eu não vou entrar aqui, obviamente, em detalhes, né, de todas essas mudanças, de todas essas notícias, porque, como eu comentei com vocês, eu não sou consultora de imigração, existem profissionais para falar sobre esses assuntos, aqui no canal eu tenho parceiros que cuidam de imigração, mas eu acho muito importante começar o ano trazendo essas mudanças até para vocês, que estão nesse planejamento, saberem o que esperar. Antigamente era muito mais fácil vir para cá e aí ver o que ia fazer depois. Eu acho que hoje em dia, principalmente com o custo, né, com o tanto que você investe para chegar aqui, não vale a pena vir na loucura. É sim importante você ter um planejamento e, mais do que nunca, investir em aprender os dois idiomas oficiais do país. Para vocês terem uma ideia, eu que sou fluente em inglês, né, com a minha nota do IELTS que eu tirei lá em 2017 para fazer a minha imigração aqui para o Canadá, hoje eu não imigraria com aquela nota. Mesmo que fosse um nível avançado e uma nota excelente no IELTS, hoje não seria suficiente para fazer a imigração aqui para o Canadá, eu precisaria de um nível de inglês melhor. Antigamente bastava você ter um bom inglês, hoje em dia você tem que ter um excelente inglês e um bom francês. E, bom, gente, eu estou trazendo esse assunto das mudanças da imigração, porque eu acho que é interessante a gente ter essa conversa para vocês saberem, para vocês se prepararem, para vocês terem planos A, B e C, para vocês investirem naquilo que vocês têm controle, como, por exemplo, o seu nível de inglês. A gente não tem controle sobre os programas de imigração, sobre as decisões que o governo toma em relação a isso, mas uma coisa que você tem controle e que, com certeza, vai fazer toda a diferença no seu planejamento, tanto para o Canadá quanto para qualquer outro país, é investir no seu inglês, porque, além de tudo, é conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você. Eu sei que quem está nesse planejamento de vir para o Canadá às vezes fica muito agoniado com as mudanças, com as coisas acontecendo, e acaba colocando todo o foco nas coisas que você não tem controle. Mas você pode colocar o seu foco, né, mas você pode colocar o seu foco naquilo que você tem controle, e o aprendizado de inglês é uma dessas coisas. E eu sei que muitos de vocês têm também como meta para esse ano aprimorar o inglês, se ainda não fala inglês, aprender inglês e quem já fala inglês aprimorar. Quanto melhor o seu nível de inglês, mais chances você vai ter tanto na imigração canadense quanto de ter sucesso aqui no país, né, conseguir uma boa oferta de emprego, se adaptar com mais facilidade. Tem muitas pessoas que, por conta de todas essas mudanças, né, estão tentando conseguir a tão sonhada job offer, né, a oferta de emprego para poder vir aqui para o Canadá já com o visto de trabalho. E todas as pessoas que eu conheço que chegaram aqui dessa maneira, né, já com o visto de trabalho, são pessoas que têm um excelente nível de inglês. E eu já falei aqui no canal diversas vezes sobre a importância do inglês também para a sua adaptação, né, para você sentir que você faz parte. Geralmente as pessoas que mais têm dificuldade de adaptação são as pessoas que chegam aqui sem inglês ou com um nível muito básico de inglês. Cambly, que são os meus parceiros aqui do canal, né, uma plataforma de ensino de inglês online. E eles prepararam uma oferta especial para vocês agora no começo de 2024 para você destravar o seu inglês. É a primeira oportunidade de 2024 para assinar Cambly com desconto, tá, por tempo limitado. E os planos estão saindo a partir de R$9,00 por aula. R$9,00 por aula eu nem preciso falar, né, que convertendo para dólar é menos do que o valor de um cafezinho no Tim Hortons. Para aproveitar essa promoção é muito fácil, é só você escanear o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela ou clicar no link que vai estar aqui na descrição. Escaneando o QR Code ou clicando no link eles sabem que vocês chegaram até o Cambly por indicação minha e isso ajuda muito o meu trabalho aqui na internet. Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui que eu acho que é muito importante vocês saberem é que o Cambly é uma ferramenta muito valiosa não só para você aprender inglês, aprimorar o seu inglês, mas que você também pode usar a seu favor para já ir entendendo como funcionam as coisas aqui no Canadá. Porque você pode conversar com tutores nativos aqui do Canadá, pessoas que nasceram aqui, que moram aqui e que podem te ajudar com informações sobre o Canadá. Ou seja, você vai estar falando em inglês, aprimorando o seu inglês, testando ali o seu listening, praticando conversação, mas falando de um assunto que você tem interesse. Dá uma olhada nessa conversa que eu tive com um dos tutores canadenses da plataforma. Então, uma coisa que é muito difícil, agora, eu sei que isso é o mesmo em Brasil, quando você ler documentos do governo, public documentos, como immigration documentos, ou tax documentos, ou qualquer coisa assim, pode ser muito complicado. É quase que eles estão desigindo o documento para confiar você, então, às vezes eu vou ajudar a estudante ler o documento para entender o que é necessário. Também, eles precisam de escrever uma letra também. também. Então, não há muitos tutores que fazem praticar empréstimo no Cambly, eu faço. Então, eles precisam de escrever uma letra para a imigração sobre o seu objetivo de querer essa visa. Então, é muito importante que eles falem as coisas boas. Se você sonha em vir para o Canadá, com certeza, Cambly pode ser uma excelente ferramenta para te ajudar a alcançar esse objetivo. Não esquece que a promoção é por tempo ilimitado, todas as informações estão aqui no box de descrição. aulas a partir de R$9. E eu queria aproveitar esse vídeo que a gente está aqui nesse começo de ano para a gente ter aí uma troca para vocês saberem dessas mudanças, mas eu sou uma criadora de conteúdo, eu estou aqui compartilhando a minha vida. Não sou uma profissional de imigração, não estou aqui para isso, para te dar conselhos imigratórios. Existem profissionais que são regulamentados e qualificados para isso. Eu acho importante deixar claro que pessoas que estão aqui criando conteúdo como eu, na grande maioria dos casos, são pessoas normais, não são consultoras de imigração, são pessoas que estão aqui compartilhando a sua vivência, a sua vida, as coisas que gostam, que não gostam. Tem pessoas que são mais positivas, como eu, que tenho uma visão naturalmente mais positiva das coisas, mas porque essa é a minha personalidade. E tem pessoas que são mais negativas, que têm mais coisas para reclamar. E eu acho que essa é a graça da internet, é você poder ter acesso a opiniões diferentes e acessar esses conteúdos que estão aí de graça. Mas é importante você saber filtrar aquilo que é importante para você. Eu estou aqui falando da minha vida, das coisas que eu gosto, do meu dia a dia. Eu já comentei aqui no canal também um pouco da realidade que eu vivia no Brasil, qual era a realidade que eu tinha lá, o que eu deixei para trás, porque eu acho que é importante também vocês saberem de onde eu vim, até para entender o motivo pelo qual eu tenho tanto carinho pelo Canadá e eu sou tão grata pela minha vida aqui. Mas eu estou aqui compartilhando a minha vida, a minha vida real. Eu também já conversei aqui um pouquinho sobre vida real com vocês. É importante entender que as pessoas estão em fases diferentes da sua vida no exterior. Eu saí do Brasil e fui morar na Austrália com 23 anos, ou seja, era outro momento da minha vida. E as pessoas têm objetivos diferentes, personalidades diferentes. Então é importante você usar a internet a seu favor sabendo filtrar aquilo que é relevante para você. E por que eu estou falando isso? Porque dentro de todo esse tema de mudanças pessoas na imigração, metas para esse ano, pessoas querendo vir para cá, às vezes eu recebo mensagens de pessoas querendo informações, por exemplo, pessoas que vão vir aqui para o Canadá, pessoas que às vezes estão numa situação de vida, num momento de vida totalmente diferente do momento de vida que eu saí do Brasil. Inclusive, até quando eu falo do Brasil, vocês não podem levar muito em consideração o que eu falo, porque eu nem conheço mais o Brasil para falar bem a verdade. Eu saí do Brasil vai fazer 10 anos e nesses 10 anos eu só visitei duas vezes. E agora faz mais de 5 anos que eu não vou no Brasil. Então, assim, para ser muito sincera, toda a minha vida adulta de verdade, eu vivi no exterior, eu não vivi no Brasil. Então, qualquer tipo de comparação, qualquer tipo de coisa que eu tenha para falar sobre o Brasil, não leve muito em consideração, porque para falar a verdade mesmo, eu nem sei como é ser adulta no Brasil. Afinal de contas, no Brasil, eu morava com os meus pais, eu tinha 23 anos, era outro momento da minha vida. Eu nunca fui adulta de verdade no Brasil, pagando contas, alugando apartamento, pagando meu aluguel, tendo que resolver burocracias, né, tendo que resolver burocracias, todas essas coisas eu só vivi no exterior. Eu não vivi a vida real de adulta no Brasil. Eu sou uma mulher recém-divorciada, de 30 e poucos anos, que não tem, não quer ter filhos, não tem nenhum interesse em ser mãe. Os meus sonhos, os meus objetivos de vida são diferentes da maioria das pessoas. Eu não tenho o sonho da casa própria, o sonho de ter o carro do ano, eu não dirijo. Eu tenho um emprego que é home office, né, eu trabalho de casa, mas mesmo antes de trabalhar com criação de conteúdo, lá no Brasil, eu já era freelancer, eu já trabalhava de casa. Pra quem não sabe, eu sou formada em sistemas pra internet, mas eu fazia freelas tanto de produção de conteúdo pra social media, pra marcas, quanto de design gráfico, web design. Então eu tenho uma carreira, assim, digamos, muito flexível, né? Eu trabalho de casa, eu faço freelas, eu não tenho ali um salário fixo todo mês, eu sou uma pessoa muito flexível, eu me adapto muito face às situações. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que quando uma pessoa, às vezes, um pai de família com três filhos, uma carreira estável no Brasil, concursado, me manda uma mensagem, às vezes, pedindo dica, né? Pedindo dica, pedindo alguma informação, eu posso ajudar até um certo ponto, né? Depois de um certo ponto, eu não tenho como ajudar. Porque as minhas prioridades de vida são completamente diferentes das suas, eu não faço a menor ideia de como é a vida com filhos no Canadá. Então eu não tenho como falar pra você vem pro Canadá, vai valer a pena, vai dar tudo certo, porque eu não faço a menor ideia, essa que é a verdade. E se eu falar pra você vem, vai dar certo, arrisca, vem de sua casa, vem de tudo, vem pra cá, eu vou estar sendo totalmente responsável se eu fizer isso, entendeu? Pra mim é relativamente tranquilo aconselhar alguém que tá saindo do Brasil mais jovem, sem filhos, sem deixar uma carreira pra trás, né? Que tá começando a vida agora. Aconselhar essa pessoa a se arriscar, a se jogar no mundo é totalmente diferente, né? De uma pessoa que já tá em outro momento da vida. Até quando as pessoas me perguntam, Paula, você voltaria pro Brasil? A minha resposta automática é não, porque eu não tenho nenhum interesse de voltar a morar no Brasil e, como já expliquei aqui nesse vídeo, a minha vida adulta toda foi no exterior, né? Não foi no Brasil. Então, quando eu falo alguma coisa, inclusive relacionada ao Brasil, é basicamente com a minha memória de Brasil de 10 anos atrás. Mas, se eu tivesse filhos, se eu tivesse em outro momento da minha vida, provavelmente eu poderia ter uma opinião diferente, né? Porque daí eu teria outras prioridades, teria outras coisas que seriam importantes pra mim. Se eu tivesse outros objetivos de vida, outra carreira, outros objetivos profissionais, pode ser também que as minhas opiniões aqui fossem totalmente diferentes. A editora do vídeo está passando aqui pra adicionar algumas coisinhas que talvez eu acho que não tenha ficado tão claro. Mas o que eu quis dizer basicamente é, considerando todas as mudanças que estão acontecendo recentemente, considerando o mundo pós-pandemia, a inflação, os preços das coisas muito caros, fica cada vez mais caro pra quem quer vir aqui pro Canadá e cada vez mais as pessoas precisam de um bom planejamento e fazer as coisas com bastante calma, com bastante responsabilidade. Eu acho que vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena. Na minha opinião, eu acho que vale muito a pena, mas eu não tenho como dizer o que vale a pena pra você. Nem eu, nem nenhum criador de conteúdo, porque você tem que saber filtrar e avaliar as informações que a gente compartilha aqui, considerando aquilo que faz sentido pra você, considerando aquilo que se aplica pra você. Não leve como verdade absoluta, nem o que eu falo, nem o que ninguém fala na verdade, porque não existe uma verdade absoluta. E na hora de fazer uma decisão tão delicada quanto vou mudar de país ou não, você não pode confiar apenas porque você viu um vídeo no YouTube de uma pessoa falando porque as pessoas são diferentes, têm prioridades diferentes. Então, se você perguntar pra mim, Paula, vale a pena? Mesmo com todas as mudanças, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo? Pra mim, valeu muito a pena e eu continuo achando que pra maioria das pessoas, vale muito a pena. Se você tem prioridades diferentes das minhas, se você está em outro momento da sua vida, se você não se identifica comigo, com o meu estilo de vida, tire aqui do meu conteúdo aquilo que você achar que é interessante pra você, seja dica de viagem, passeio, trilha, um hotel, um restaurante, um Airbnb e tenha como uma coisa mais leve mesmo como um entretenimento porque nem eu, nem nenhum criador de conteúdo tem como dizer pra você vem, vai valer a pena porque isso só você vai poder avaliar. Porque vocês têm que saber filtrar também, né? Se aparecer alguém falando vem, que é muito fácil, vem como turista, procura emprego aqui, né? Ou seja, meu povo, trazendo aqui no final desse vídeo uma reflexão pra vocês não confiar em 100% na opinião de nenhum influencer no sentido de que as pessoas estão em momentos diferentes da vida. Então, tudo que você vê de informação, tudo que você vê de dica, de conselho, filtre e pegue aquilo que faz sentido pra você na sua vida, aquilo que você acha que vai se aplicar a você também porque as pessoas estão em momentos diferentes e compartilhando aquilo que faz sentido pra elas. E não esquece de conferir aqui na descrição o link pra assinar Cambly com desconto, promoção por tempo limitado. Se você gostou desse vídeo e se você quer acompanhar mais da minha vida aqui no Canadá, se inscreve no canal, deixe um like, deixe um comentário que isso me ajuda muito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Você quer imigrar pro Canadá? Sabia que ter um perfil ativo minimamente elegível no Express Entret te torna suscetível a receber um convite da imigração canadense? Quanto mais pontos você tiver, maiores são as suas chances de ser chamada em algum sorteio. Não sabe por onde começar? não sabe como criar o seu perfil? Não tem problema. Agende uma consulta online com a Everstep Immigration. Eles podem avaliar o seu perfil imigratório e pensar qual é a melhor estratégia pra você poder morar no Canadá. Você pode entrar em contato com eles tanto se você estiver no Brasil ou no Canadá. E eles também trabalham com programas provinciais e até processos de cidadania. Se você agendar uma consulta com eles clicando no meu link na descrição, você ganha um desconto especial.